Porque, a partir do momento em que a gente enxerga uma realidade dessa, ao conhecer o Monsenhor Jonas, essa nova geração, às vezes não consegue configurar o Monsenhor Jonas do dia a dia, que para, que vai ali na praia, que descansa, que conversa, que bate papo com casais e tal. Às vezes uma figura extremamente espiritual, mas que tinha ali o seu ordinário, principalmente no início de tudo, o ordinário da vida, e vocês tiveram a graça de experimentar tudo isso, de viver tudo isso com o Monsenhor Jonas, esse início todo e toda essa vivência de sair para descansar e tudo. Isso é algo extraordinário. E sempre nessa experiência também da exigência da nossa atuação enquanto missionários. Por exemplo, nós saímos em missão, ou mesmo ali, em Cachoeira Paulista, de modo especial, durante os acampamentos. Ele sempre foi muito exigente com todos nós. Exigente, por exemplo, na preparação do povo para a pregação. Entende? Ali tinha uma exigência muito grande. Qual era a exigência? A gente brincava, e era uma verdade, a gente dizia que a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus e com o Espírito Santo do Padre Jonas. A gente falava assim. Porque essa tríade tem que funcionar, porque às vezes a gente estava no Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo do Padre Jonas estava um pouquinho diferente. E ele contava muito com a gente. Para quê? Para que a gente preparasse bem o povo para quando ele viesse pregar. Então ele queria o quê? Ele queria uma boa música, ele queria um povo silencioso, ele queria um povo orante, e ele passava essa responsabilidade ali para nós. E as missões, como que nessa época eram vividas? Tipo assim, eu imagino que nem todos os lugares que vocês foram juntos se tinham grandes estruturas de acolhimento e tal. Claro, por mais que o Mons. Jonas estivesse um pouco conhecido, mas eu acredito que a época inicial, vocês devem ter passado por coisas que até hoje podem vir à memória de que, meu Deus, como que foi naquela situação. Às vezes situações de dormida, às vezes situações de viagem, às vezes situações de saúde, às vezes situações da missão em si. Existem coisas que marcam. Como que a gente passou por aquilo? Porque eu imagino que no início... Olha, mandar o checklist aí, não sei o quê, a lista de coisas que precisa e tal. Não existia nada disso. Como que era a realidade? Em Queluz, quando a gente estava lá, a gente viajava em uma Kombi. Ele é a comunidade toda de Kombi. Eu lembro agora de uma missão, em que nós fomos para Belo Horizonte e a gente foi de Kombi. E eu lembro do Padre Jonas, eu lembro de eu dirigindo, e o Padre Jonas aqui do lado da Kombi, dormindo, tadinho, não era? E a gente ficava impressionado dele não quebrar o pescoço, do tanto que ele conseguia dormir numa Kombi. Mas olha, Guto, essas experiências das dificuldades, elas nunca foram marcantes por conta da dificuldade. porque a vontade de a gente fazer uma experiência comunitária, não obstante aquela circunstância que a gente ia viver, era sempre muito grande, porque a presença do Padre Jonas no nosso dia a dia era uma coisa muito marcante. Depois nós fomos crescendo, depois fomos nos casando, constituindo a nossa família. E durante muito tempo o Padre Jonas continuou também muito presente na nossa vida. O Padre Jonas presidiu o nosso casamento, o Padre Jonas batizou o nosso filho, o Padre Jonas nos visitava em nossa casa. E depois de casado, eu trabalhei como assistente dele durante alguns anos. E foi um tempo que eu dormi mais com o Padre Jonas do que com a minha mulher. Porque a gente viajava, viajava muito, inclusive viagens para outros países, quando eu comecei a viajar para outros países junto com o Padre Jonas. E a presença dele era aquela presença que ele até se referia, de presença, era uma presença catalisadora. O Padre Jonas fazia acontecer a comunidade. O Padre Jonas fazia acontecer ali aquele modo de a gente se comportar, onde a gente chegava como evangelizadores. Então, a gente chegava num lugar e éramos, na maioria das vezes, acolhidos por famílias. A gente já chegava naquela casa ali evangelizando, no modo como a gente conversava com as pessoas, no modo como a gente olhava para as pessoas e se interessava por aquilo que elas estavam vivendo, no modo da gente sentar-se à mesa. Então, essas dificuldades próprias da missão, falta de estrutura ou alguma coisa, isso sempre ficou em segundo plano, não teve relevo, porque o mais importante era a gente viver um carisma, que principalmente é fundamentado na experiência comunitária, e, a partir disso, deixar transbordar a missão. A missão como um transbordamento de quem a gente estava se tornando ali enquanto membros de uma comunidade que vai aprendendo a conhecer um a outro, a dividir a vida, amar um a outro, e tudo mais. Então, a primeira gravação musical sua foi um LP? Foi um LP. De bigodinho? E foi um susto tremendo. Ele tinha bigode, é verdade? Nesse primeiro, não. No primeiro, não. Não lembro se eu estava de bigode no primeiro. No primeiro, não. No primeiro, não. Porque o primeiro, o Padre Jonas me convidou para gravar com ele. Eu cheguei na Canção Nova em 84. Certo. No final de 85, o Padre Jonas me convidou para gravar com ele. Você imagina o que é que é um cara. Eu estava nos meus 23 anos. Certo. De repente, eu vi um LP, Padre Jonas, Abib e Ricardo Sá, que foi o Quem Dera. Que músicas que tinham ali que hoje a gente pode conseguir lembrar? Não lembra. Não lembra? Só os mais antigos mesmo. não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Tchau, tchau.